Ele saiu de casa, o ano era 73, com uma mochila nas costas, na mão um livro de um francês. Com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde, muito obrigado por nos receber na sua casa. Começa a partir de agora o Bom de Papo, aqui pela TV Tribuna SBT. Eu gostaria de agradecer a você pela audiência. Você sabe, todos os dias, coladinho no Ronda Geral, você tem um compromisso comigo, com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigo de casa. Boa tarde, Toinho. Boa tarde. Boa tarde, Toinho. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Bensati. Eu te abençoe. E também a banda CP e Brothers. Boa tarde, Rocine. Marcos CP. Boa tarde, Rocine. Eu vou começar a fazer aqui também, peraí. Sobe, sobe aí. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Rocine. Na madrugada eu pensando em você. A perna, a perna. Te ligando, você ligando pra mim. Quando eu tava com alguém, tu se enganou, tava lendo. E hoje eu quero chegar junto, tô com tudo. E hoje eu vou te passar o rosto, vou te passar o rosto. E hoje eu vou te passar. Peraí, peraí. Eu vou te passar o rosto. Eu vou te passar o rosto. Pelo amor de Deus. Muito ruim como cantor. Eu vou passar o rosto. Pagou de soca, paga. Olha, nós vamos resolver isso lá fora. Essa é a descontração do nosso programa todos os dias. E hoje a gente vai falar de um tema que você, em casa, vai... Tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente que tá em casa. Você já recebeu uma notícia de um médico que chegou pra você e disse assim, você só tem nove meses de vida. A gente vai conversar com um cara que recebeu essa notícia. É um programa diferente hoje. Inclusive, tem a história do congresso de médicos, médicos do mundo inteiro, né? Porque às vezes o médico acha que é Deus, a maioria das vezes, né? Tem uns que têm certeza que é Deus. A diferença é justamente essa. Um congresso internacional de médicos, um médico da Suíça subiu lá e disse, nós na Suíça, nós estamos tão avançados na medicina que nós pegamos um homem que não tinha o dedo, implantamos o dedo nesse homem e logo depois ele arrumou uma parceira e voltou a trabalhar com muito prazer. Aí o médico da Alemanha subiu lá e disse, nós na Alemanha, nós somos muito mais avançados do que vocês suíços. Nós pegamos um homem que não tinha peito, implantamos um peito nesse homem, ele encontrou com sua parceira, a partir daquele momento voltou a trabalhar e ficou tudo bem. Aí o terceiro médico era nos Estados Unidos. Nós nos Estados Unidos somos mais avançados do que vocês na medicina. Nós pegamos um homem que não tinha cérebro, botamos o cérebro nele, implantamos o cérebro nele e a partir daquele momento ele arrumou uma parceira e também voltou a trabalhar e hoje está tudo bem. Aí o médico brasileiro também tinha que dar resposta. O médico de Cariacica, aqui no Espírito Santo, foi representar o Brasil. Chegando lá ele disse, nós no Brasil estamos mais avançados do que vocês na medicina. Nós estamos pocando tudo. Nós pegamos um homem que não tinha dedo, não tinha peito, não tinha cérebro, botamos ele na presidência junto com a sua companheira e a partir de agora todo o povo brasileiro está procurando emprego, está a confusão da nada. Pobre também, lascado, negócio diferente. Inclusive o Raimundo está procurando emprego até hoje. Por isso mesmo que está ali, troco likes e sigo de volta. Quem me der emprego, hashtag Insta Brothers. Muito legal, Raimundão, ainda não conseguiu, Raimundão. Está difícil. Empregos para Raimundão, está difícil, viu? Está difícil, viu? Então vamos chamar esse cara que vai nos dar um exemplo de vida. Um grande amigo, um cara que eu queria trazer muito aqui no programa. E ele veio para falar disso. Recebeu uma notícia que só tem nove meses de vida. Como você se comportaria? Você vai ver como ele se comporta. Ao gênio de Barros é o nosso convidado de hoje. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Ao gênio, boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo. Prazer recebê-lo aqui, viu? É mil. Cara, primeiro eu vou dizer a você de casa que o gênio é um grande amigo, Um cara que eu tenho a maior admiração E que no dia que ele recebeu essa notícia Eu estava junto, né? E assim, junto não Junto no médico lá com a família dele Claro que ele estava com a família dele Mas assim, eu recebi também a notícia porque sou amigo, né? A gente compartilha de coisas, de prazeres da vida De coisas que a gente gosta, né? De hobbies que a gente gosta Prazeres, quando a gente diz prazer o cara vai achar que é outra coisa, né? A gente é homossexual, um casal Mas não é nada disso, não E a gente ficou muito triste Não só eu, como todos os nossos amigos Que gostam do que a gente gosta, né? Que é de andar de moto A gente gosta de andar de moto, né? É uma coisa que eu gosto, você gosta E a gente tem uma moto, inclusive, igual, né? É, tem uns duas Harley, duas V-Rod São os melhores Harleys que existem Legal Então vamos fazer o seguinte, cara Como é que você... Pro público, como é que você recebeu essa notícia Que você só tinha no máximo um ano de vida, Eugênio? Eugênio E tive uma convulsão Como se fosse um epilético, assim Tremi Mas eu não lembro de nada Aí acordei dois dias depois De uma UTI neurológica E minha esposa do lado Eu sou professor universitário Do aula de engenharia de produção De estratégia de manutenção De produção e manufatura De marketing, né? De marketing também Do aula em várias faculdades E minha esposa chorando do meu lado Quando eu abri o olho Ela falou assim Você tem um tumor no cérebro Aí eu falei Não, um tumor eu posso ter em qualquer lugar No cérebro não tem tumor Ela disse Você tem um tumor no cérebro E precisa de operar E nesse momento Eu fiquei apavorado Porque abrir a cabeça É um negócio complicado, né? Aí eu falei Não, vamos marcar essa cirurgia aí E pedi pra chamar um amigo meu Que é um neurocirurgião E ele já tava, na verdade Cuidando de mim Sem eu saber O Lucas O Lucas e o Paulo Paulo de Melo Jacques E aí Ele Ele Olhou e falou Ó, Eugênio O seu tumor é tranquilo É mole É um tumor que é só operar É um astrocitoma É um tumor Que astrocitomas são células Que todos nós temos Que tem uma função No nosso cérebro De Alguns movimentos Algumas coisas Conduzir alguns sinais E seu tumor É só tirar e acabou Aí eu falei Ah, só tirar e acabou Tranquilo Aí vamos lá E levei pro Lucas Madeira Que é um amigo nosso Que anda de Harley também Conosco Aí levei lá O Lucas olhou Queria ter uma segunda opinião Falou a mesma coisa Ah, tranquilo Isso aqui você vai operar com quem? Aí quando eu falei Com o Dr. Paulo Que realmente é um médico Excelente Altíssimo nível Ele falou assim Isso aí o Paulo opera Até com Um alicate Ele é fera Espera com o alicate É típico do Lucas Falar isso Ele com canivete E um alicate Ele opera você Você fica tranquilo Que com o Paulo Você está na melhor mão Que você poderia estar Aí antes de fazer a cirurgia Você faz mais uma ressonância magnética Aí Ele olhou e confirmou Falou É isso mesmo Só que na hora da cirurgia No dia da cirurgia O tumor Ele evoluiu Ele realmente era um astrocitoma Só que depois ele passou a ser um gliobastoma Que é o tumor mais comum Que existe no cérebro E é o tumor mais agressivo E letal Que tem Ele é igual ao tumor Que por exemplo O Oscar Schmidt teve Exatamente É o mesmo E o do Oscar Schmidt voltou Ele fez a primeira cirurgia Isso aí Ele teve um astrocitoma O primeiro E agora ele tem um igual ao meu Que é um gliobastoma Que é o pior que tem E que as pessoas vivem De nove meses A um ano E um pouquinho No máximo E morrem E aí você Depois que você fez isso Que o médico deu essa notícia Como é que você ficou Aí quando eu terminei a cirurgia Ele falou pra mim Olha Tem uma notícia boa E uma notícia ruim A boa Você quer qual a primeira Ele falou que era boa Ele é boa Porque sua cirurgia Ia durar 16 horas E durou 5 horas Parece que quando nós Abrimos seu cérebro Alguém trancou seus vasos E não teve Hemorragia nenhuma Eu falei Que bom doutor Paulo Ele é E a ruim É que seu tumor evoluiu Seu tumor não é mais O grau 1 Nem o 2 Seu tumor é o grau 4 E você não vai viver Muito tempo mais Aí aquilo Na hora Você fica assim No nada Seu chão some Né E Eu fui pro quarto Pra UTI Neurológica Que você quando sai Daquilo ali Isso foi dentro da UTI Aí quando eu cheguei lá Eu orei a Deus Eu pedi a Deus Uma explicação Daquilo Por que Naquilo E conversando com Deus Naquele momento Eu não estou em momento De mentira Não tem por que mentir Não existe essa razão Eu ouvi Uma voz pra mim Falando É Meu filho Você pediu pra eu te operar E eu te operei Você pediu pra eu te curar E sua cura Tá em suas mãos Ela é a sua fé Depende de você acreditar Creia em mim E eu parei Eu falei Deve ser Deve estar drogado É É muita coisa que eu tomei Muito remédio Né Aí Ele falou assim Você vai passar por um deserto enorme E eu estarei com você De mãos dadas O tempo inteiro Creia em mim somente Eu tenho um propósito Pra sua vida Eu falei Não Isso não está acontecendo Eu chamei o médico Mas ele não estava mais lá Veio a enfermeira-chefe Aí veio um outro médico Aí eu expliquei essa situação Ele falou Você não tem nada Você não tomou remédio nenhum Inclusive você não pode dormir Porque você fez uma cirurgia cerebral E as próximas seis horas Você tem que permanecer acordado Você não está nada sedado Eu falei Não é possível Eu fiquei pedindo um sinal a Deus Sinal, sinal, sinal Fala comigo de novo Porque eu não acreditava naquilo E aí um amigo que eu não vi há muitos anos Eu ia ficar 15 dias no hospital 15 dias na UTI Eu operei na segunda Quando foi na quinta-feira Ele falou assim Você está tão bem Você reagiu tão bem a tudo Que você não tem razão pra ficar aqui não Eu vou te dar alta Você vai pro quarto Vai ficar um dia lá E você vai passar o sábado em casa Então quer dizer Eu operei na segunda No sábado Eu já estava em casa Aí quando eu cheguei em casa Um amigo meu que eu não vi há muitos anos Me ligou E falou Eugênio Vamos lá na minha igreja Eu falei Ah, não vou Igreja eu não vou Não vou Igreja Eu operei Eu não quero ir à igreja Aí ele falou Posso falar o nome do cantor? Pode Só que você vai falar no outro bloco Tá Eu gostaria que você que está em casa Prestasse muita atenção A essa entrevista Que a gente está fazendo hoje Aqui no Bom de Papo Porque o Bom de Papo É o Eugênio de Barros Que Teve a notícia Que só tinha nove meses de vida De um médico E A fé Está fazendo com que esse cara Supere tudo isso E Você que tem fé Que está em casa Tenho certeza que você vai gostar Dos dois blocos Seguintes do Bom de Papo Daqui a pouquinho a gente volta A gente só vai ali no intervalo rapidinho Com CP e Brothers Já já a gente volta com Eugênio de Barros Aqui no Bom de Papo O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Está chegando o dia dos namorados E pra você que ainda não comprou um presentão Pai aí uma dica da Vivo Especialmente pra você É ou não é Toninho? Muito especial Vive intensamente Na velocidade 4G Com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo É Wi-Fi é muito fácil de usar É só plugar numa entrada USB E pronto Você já tem na hora Uma conexão 4G Para até 10 aparelhos Computador, celular, tablet São até 10 aparelhos conectados Ao mesmo tempo Com 4G da Vivo Líder absoluto em 4G no Brasil Aproveite e tudo isso Por apenas 99 reais No plano internet Móvel 6 gigas E ainda ganhe o dobro Da franquia de internet Por um ano Passe agora mesmo Na ComCenter Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte e Sul Shopping Praia da Costa E Vila Velha Shopping Mochuara E também Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Vivo Conectados Vivemos melhor Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Legal, de volta aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT E hoje o nosso Bom de Papo É o Gênio de Barros Você que ligou a TV agora Perdeu o primeiro bloco Mas você pode assistir depois Na internet Você vai no nosso Canal do Youtube Está aí embaixo Youtube.com Barra Bom de Papo Você vai ver todos os programas Logo depois que é exibido aqui Está certo? Na TV Tribuna E hoje O Gênio de Barros Estava falando No primeiro bloco Sobre isso Sobre a A fé dele Que transformou A sua vida Depois de saber Que só tinha nove meses de vida Através de um médico Me diz aí Aí um amigo teu Te chamou para a igreja Me chamou Falou Vamos lá na minha igreja E tal Eu falei Ah igreja Agora eu não quero ir na igreja Não quis ir na igreja Mas sabe Eu não vi a voz do carro E aí Ele falou assim Ah mas vai lá na igreja O Fernandinho faz chover Eu falei Eu nem de chuva estou querendo Eu não quero chuva Aí minha esposa fez assim Com a mão Que nós íamos Aí eu mudei De 10 na hora Fez assim Já era Você vai Eu falei Eu vou Eu vou Quando que é? Ele é terça-feira Eu falei Vamos lá Aí chegou na igreja Realmente Eu só vou contar isso Porque tem gravado Aí chegou na igreja Igreja tem 2 mil pessoas É uma igreja enorme De Agenda Penha Chamada IABV Muito grande Aí quando chegou lá Subiu Um pastor Um pastor Marombado Forte Todo arrumado Cabelo todo penteado Um sapato da sapataria Uma camisa Da Da Tomil Figueira O cara todo grife Aí eu olhei Eu falei Esse pastor Muito arrumadinho Eu não sei se falar Que esse cara é pastor Eu vou embora Aí minha esposa Não, vamos ficar Eu falei Não, eu vou embora Se esse cara Fale que ele é pastor Eu vou embora Aí ele chegou E falou assim Boa noite, irmãos Graças e paz Meu nome é pastor Davidson Quando eu falo Davidson Eu já relaxei Eu falei Bom, se é Davidson Presta Davidson É um fã da Harley Davidson Vamos ficar Se é Davidson Vamos ficar Gente, naquele momento Esse pastor chegou E falou assim Eu queria dizer a vocês aqui Que quando eu subi Entre vocês Duas mil pessoas Entre vocês Tem alguém aqui Que me julgou E essa pessoa Que me julgou Ela Ela Trabalha com educação Uma pessoa Que se acha Muito capaz E julga Tudo e a todos E essa pessoa Teve um Um firmamento Com Deus Num hospital E Deus falou Que ela Estaria curada E essa pessoa Estar pedindo Para Deus Dar mais uma prova Aí ele Ele falou Em tom de briga Aquelas pregações Protestantes E Deus Não é homem Para mentir E se você Teve o corpo aberto Teve um tumor Maligno Retirado Eu falei Não, está de brincadeira Eu comecei a chorar Teve um tumor Maligno Retirado E se Deus Falou que te curou E que depende Da sua fé E não tinha como Ninguém saber disso Porque Esse amigo Que me chamou Eu não o vi Há 20 anos Eu não vi Consegui o meu telefone A minha esposa Não saia do meu lado Para nada A não ser Para ir no banheiro Ela ficou O tempo inteiro Comigo Ela Ficou de licença No trabalho Ela é funcionária Pública federal Pediu licença E ficou Do meu lado O tempo todo E não saia Para nada Eu falei Não tem como Esse cara adivinhar Aí eu olhei para cima Falei Será que tem algum microfone É impossível Aí ele começou A falar várias coisas Que tinha a ver Com a minha situação Eu falei Bom Realmente Então Deus Tem um propósito Na minha vida Eu tenho que parar De ser um homem De pouca fé E crer um pouco mais Nesse momento Tudo mudou na minha vida Foi quando eu vi Que a cada consulta Que eu ia E os médicos São muito céticos E muito pragmáticos E eles São muito profissionais E a ciência mostra Eles falam Gente Não existe Nenhuma bibliografia médica Que uma pessoa Tenha saído com vida Com essa patologia sua Que chama-se Gliobastoma multiforme É um tumor Que ele muda de forma Entende? Quando a quimioterapia Age em cima dele Você mandou até fotos Para a gente Eu mandei umas fotos Daquela que tem Umas pontas É aquele tumor Então Esse tumor Ele muda de forma E depois Ele cresce até 38 vezes Em um dia Então de manhã Ele está do tamanho De um caroço De laranja De noite Ele está do tamanho De uma laranja Então ele amassa Seu cérebro E te mata Então Ou você Crê Em Deus Ou você Crê no médico O médico já te falou Eu não tenho Como te curar E Deus tem uma promessa Para mim A medicina tem um limite A medicina tem um limite E esse Só para ultrapassar Esse limite Só a fé mesmo É só a fé É só a fé E tem muitas coisas Na nossa vida E você não era um cara De frequentar a igreja Não era Não E isso realmente mudou Totalmente Até o teu estilo De vida Para encarar isso Sem dúvida Você muda Já tem quanto tempo isso Eugênio Tem Tem oito meses Então o cara te deu nove meses Eu tenho um mês de vida Vou morrer um mês A partir de agora Você só tem um mês de vida Segundo o médico Mas eu tenho certeza Que com essa fé toda Eu tenho também Você vai superar Por isso que eu te chamei aqui Para que as pessoas de casa Eugênio Tenha esse exemplo Sabe De fé De acreditar em si De acreditar em Deus Primeiramente Mas acreditar em si Ter força Para poder ter fé Porque você tem que ter Muita força Para poder ter fé Por isso que eu Assim me emocionei Com a tua história Pedir para que você Viesse aqui Para contar essa história Para as pessoas Para eu também ter A oportunidade De contar um pouco Do que eu passei E da minha fé Para poder superar isso O que mudou assim Na minha vida mesmo É que hoje Eu apesar de ter tido Essa limitação Eu faço um novo curso Eu faço um curso De teologia Eu já tenho Eu tenho Dois MBAs Tenho mestrado Tenho graduação Trabalho com educação Mas Voltei para essa área Da teologia Fiz um curso De capelania Que já me formei também Capelania militar Social Civil E médica E hospitalar Para eu poder Estar levando Essa palavra De fé Para essas pessoas Que os médicos Que isso não foi um médico Que me falou Isso eu ouvi Lá no Instituto Israelita Albert Einstein Em São Paulo De um médico Super ultra conceituado Que me passou A mesma coisa Então Essa situação Ela muda A vida da pessoa Eu não ia visitar Amigo nenhum Em hospital Nenhum Eu só visitava Quando nascia neném Hoje em dia Eu vou visitar Qualquer pessoa Se é um amigo Está acidentado Eu vou Está doente Eu vou Porque hoje Eu sei a importância Que tem uma visita De uma pessoa querida Como que você fica Aguardando Aquilo ali E existem diversas Formas de você Confiar Como diz o Salmo 20 Algumas pessoas Preferem acreditar Nos seus carros De guerra E em cavalos E outros Preferem crer Em Deus O caminho Que eu vejo Para a minha situação E para a situação De todas as pessoas Que precisam De alguma coisa Que seja Uma causa impossível É o Deus do impossível Chama-se Jesus Cristo Um aplauso aqui Para o Gênio A gente Cara Eu estou muito feliz Que você tenha Tido essa disponibilidade De vir aqui Para contar essa história Para a gente Daqui a pouquinho Você vai contar mais Tem o terceiro bloco No nosso programa Você não pode perder Você que está em casa O Gênio de Barros Foi diagnosticado Com uma doença grave Um tumor no cérebro E o médico Deu nove meses de vida Já tem oito meses Que ele está Passando por isso Mas com muita fé Ele está superando E regredindo esse tumor E eu tenho certeza Que ele vai sair disso Com o alto astral Que esse cara tem E a gente vai saber De muito mais daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT Vamos ali no intervalo Rapidinho com o CPI Brothers Daqui a pouquinho a gente volta Como o Zaqueu Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Nesse lugar Nesse lugar Legal, de volta No Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT Hoje o nosso Bom de Papo É o Eugênio de Barros O meu amigo Que veio aqui Nos dar um exemplo de vida De superação E de muita fé Principalmente Por estar passando Um problema de saúde Que foi desenganado Pelos médicos E o cara está aqui Depois de A fé Inclusive essa música Marcou a tua vida É muito Essa música é do Fernandinho É do Fernandinho Vai chover Legal Então é o seguinte Antes da gente continuar Eu queria convidar você de casa Para assistir o nosso show Lavando a Jato Que vai acontecer dia 26, 27 e 28 de junho agora No Teatro do César Em Jardim da Penha Sexta, sábado e domingo Os ingressos já estão sendo vendidos Na blueticket.com.br Ou nas lojas da Jaquelã de Joias Eu, Rocinho Macedo Tônia dos Coros E Fábio Flores No Teatro do César Tá bom? Você vai dar muita risada E como a gente está agora Nesse momento É um momento Onde a gente quer descontrair um pouquinho Porque você é um cara de alto astral Né? E a gente Mesmo depois que você recebeu a notícia Como eu convivo com você Eu vi que você não perdeu o astral Que você chegou lá Brincando com a gente Verdade Ah, eu vou superar tudo isso Não sei o quê Mesmo a gente tendo um amigo Neurologista Que tinha a mesma opinião Do teu médico O médico que te operou, né? O cara deu o mesmo diagnóstico Praticamente É, que aliás Assim O doutor Paulo de Melo Jaques Eu realmente Eu não tenho nem como agradecer a ele Pela habilidade dele Ele conseguiu retirar 100% 99.9% Porque eles não podem falar 100%, né? E ele é uma pessoa realmente Só pra vocês terem ideia Ele é aquele cirurgião Que ninguém no Brasil Quis fazer aquela cirurgia Daquele pescador Que brigou no interior do estado Aquele pescador Que entrou uma faca aqui e saiu Foi o doutor Paulo Que retirou a faca E o cara ficou vivo E tá aí enxergando E tudo certo Um grande profissional, né? Ele é um excelente profissional Mas a medicina tem limite A medicina tem um limite E esse limite só pode ser ultrapassado Pela fé É, exatamente É onde o homem não pode mais É aí que Deus age Vamos ver algumas fotos Que você mandou pra gente Eugênio, por favor Ali é a foto da sua família, né? Essa é a minha família O primeiro sou eu Da esquerda pra direita Depois o meu pai Você era gordinho Você perdeu 30 quilos É isso? É Agora eu já perdi 40 Dessa foto pra cá Foram mais de 30, né? Ah Ali o meu pai Foi quem fundou o judô Aqui no estado O meu tio de 92 anos Que dá aula de judô até hoje O seu pai tem o mesmo nome seu, né? Eugênio É, Eugênio também Seu tio parece o Hélio Gracie É, o meu pai Foi aluno dele Da faixa branca A faixa preta Do lado a minha prima Rosana de Barros E do outro lado O meu primo Jorge de Barros E não tem histórico de câncer Na sua família, né? Não Por favor, passa aí Você e sua esposa Eu e minha esposa Pra dar um abraço pra ela Que me ajuda demais Em tudo, o tempo todo Isso é essencial Tem uma família que tá do lado, né? Eugênio É Um momento desse é Ali, você e seus filhos Você tem um filho de 22 anos já? Eu tenho Esse é o Zé Maria, meu filho Ele tem 22 anos E a Ana Clara Meu xodó Que desde o diagnóstico Ela só dorme comigo Não sai da nossa cama mais Eu gostaria muito, cara De te agradecer mais uma vez Ralei o que eu agradeço Por você ter vindo aqui E deixar esse recado pra gente Dar essa entrevista maravilhosa Nos emocionar Eu tenho certeza Que vai emocionar muita gente E por falar em agradecer Eu só queria dizer A todos vocês Que estão nos assistindo O que Deus mais gosta Na vida É de agradecimento Comece uma oração Sempre agradecendo Nunca pedindo Agradeçam Porque só de estar vivo E estarmos respirando Com nossos pulmões Eu agradeço a minha saúde Porque eu me sinto muito saudável Eu tenho força Eu tô na academia Eu malho o caminho Todo dia Eu vou pra natação Eu malho Eu ando de moto Eu faço tudo Não tem limitação Não tem restrição Os médicos falaram Que eu teria Mas Deus Não me deu restrição nenhuma Obrigado Sucesso Eu que agradeço a vocês Parabéns aí Superar tudo isso Pela equipe Queria agradecer você de casa Pela audiência Mais uma vez aqui no Bom de Papo Vamos encerrar essa entrevista Maravilhosa Com o Eugênio de Barros Com a banda CP e Brothers Obrigado Fábio Obrigado Toninho Obrigado você de casa Muito sorriso E muita fé No seu coração Tá bom? Amém Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina